Carnaval dos Sonhos E nessa prestação tem de tudo, desde engajamento, a likes, a números de seguidores que a prefeitura ganhou. Só não tem o que verdadeiramente importa. Quanto é que a cultura lucrou, quanto é que os comerciantes, ambulantes e o setor cultural pôde se beneficiar com os investimentos necessários e todos os valores a serem direcionados e discricionados pelas secretarias. O que tem, na verdade, são alvos de foto, de comidas, de eventos, de apresentações que diz tudo. Mas, principalmente, explicita que a gestão municipal não tem compromisso com a população, não tem compromisso com a cultura, não tem compromisso com o poder legislativo que está aqui para poder representar e saber o que é que está sendo feito com os recursos, principalmente com o carro-chefe, que é a cultura de Olinda. Prefeito Lupece, tenha mais compromisso com a população. Enviar 923 páginas sem ter, de fato, o que dizer é vergonhoso e demonstra que essa cidade precisa urgentemente acordar, porque essa gestão não tem o mínimo de responsabilidade para com a cidade que precisa respirar cultura, mas, ao mesmo tempo, ter uma gestão que responda pelos seus atos e responsabilidades, que é o que a gente não vê, infelizmente, na nossa cidade. Obrigado.